Hoje iremos falar sobre um dos tópicos mais importantes, sobre o estilo de vida de Enoch. Vamos ver como tudo começou e provavelmente iremos fazer uma parte 2 para esse vídeo. O Senhor quer que você ande dessa maneira e a instrução que ele me deu foi para mostrar a você como fazer isso. E você ficará chocado e surpreso com o quão possível é para cada um de nós intencionalmente seguir as pegadas de Enoch. Enoch é um ser incrível, ele andou com anjos, ele voltou para o Éden, ele quebrou as regras da sua época. Então se você está assistindo esse vídeo, você também foi chamado para quebrar as regras das limitações que aparecem para nós, através do tempo e das temporadas. Você foi chamado para quebrar as limitações do que as pessoas esperam que uma vida humana possa ser. Nós estamos em um tempo de graça excepcional, então eu vou lhe mostrar algo que no começo se trata de um encontro que eu tive. Eu postei isso no Facebook há um tempo atrás. Então aqui estamos, foi em fevereiro de 2022. De forma bastante inesperada, eu vi Enoch novamente, em um segundo. Eu fui levado novamente para o Éden. Eu estava andando pela beira do lago do tempo. Eu olhei para o tempo, a água estava beijando as bordas do lago, da floresta. Ele, Enoch, se virou para mim e disse, Uma grande graça está vindo sobre você. Enoch disse isso com uma profunda calma e as palavras penetraram em meu coração. Eu sabia bem o que ele queria dizer, que nós estamos sobre a influência da graça. Essa foi uma experiência muito incomum. Eu senti que uma grande graça estava vindo. A palavra grega para grande graça é megas tcháris. Isso significa um favor extremamente grande e uma divina influência sobre o coração. Tempos incomuns estão por vir. As coisas estão caminhando para a mudança. Então hoje, enquanto falo aqui, eu quero que vocês saibam que as coisas irão mudar. Nós não iremos seguir em frente de uma forma normal. Se você olhar para o mundo hoje, não estamos mais no mesmo mundo em que nossos avós estavam. Ou nos despertares anteriores que aconteceu. Estamos em uma época, e já falei sobre isso muitas vezes, onde a tecnologia, a consciência, a meditação, a espiritualidade, tudo está mudando. Estamos literalmente em uma nova era espiritual. Há muito que eu poderia dizer sobre isso, mas eu vou me manter nas minhas anotações. Porque eu quero trazer para você uma grande visão. Eu preciso me concentrar em Enoque agora. Hoje, nós estamos falando sobre Enoque. Enoque está nos envolvendo nessa live. Antes dessa live, eu já estava envolvido nele. Terão visitas, sonhos ou experiências com Enoque. Por causa do seu coração. Do seu coração para com o Senhor. E o seu desejo pelo Senhor. Abre reinos. E nós estamos falando de Enoque. O que nós honramos, nós atraímos. Então hoje, estamos nos abrindo para esse reino. E isso irá invadir você de uma forma ou de outra. Seja através do conhecimento infundido. Seja através do fluxo espontâneo. Ou através de sonhos, visões, ascensões. Você começará a experimentar Enoque. E pessoas como Enoque. Os cavaleiros das nuvens. Porque eles são mentores. Eles são a chave para esse momento. Eu vou explicar isso para você com mais detalhes. Mas essa é uma mudança fundamental na Terra. Em como o céu está interagindo conosco agora. Se você já esteve nessa jornada comigo. Você sabe que não estamos na era em que Deus está confundindo os reinos. Você pode entrar e se divertir. Porque isso é o que realmente queremos. Nós estamos na era em que Deus mostrará ao mundo inteiro. Que existe vida após a morte. Estamos na era em que a ciência e a espiritualidade se fundirão. Onde aprenderemos sabedoria superior. Praticamente todos os livros que escrevemos até agora parecerão livros de bebê. Parecerão manuais para bebês. Histórias para dormir em comparação com o reino revelador que agora está se abrindo. E os reinos multidimensionais em que iremos entrar. E as coisas que falaremos em 10, 20, 30 anos, 50. São tão radicalmente diferentes daquilo sobre o que a igreja tem falado. Nós estivemos em um nível muito básico de consciência. Mas estamos nos movendo para estados expandidos de consciência. E estamos chegando à Terra. Ele está derramando e se moverá por toda a Terra como águas cobrindo os mares. Então esse é um momento fantástico para estar vivo. Se você estiver envolvido em Yahweh, essa será a maior da era do cristianismo. Da grande graça, da revelação do amor que o mundo já viu. É realmente sobre uma vida louca. E Enoch foi uma pessoa que foi possuído por um amor selvagem, uma alegria. Eu vou passar por tudo isso com você. E você vai conseguir um pouco disso. Enquanto nos envolvemos nesse momento, esses heróis vão se reunir ao nosso redor. Então eu quero que tenhamos um coração aberto. Então o que vou fazer agora, vamos apenas parar por alguns minutos e relaxar. Porque quando você relaxa, você fica quieto e você fica consciente. Vocês podem usar a respiração para acalmar a sua mente. Apenas respirem profundamente três vezes. Eu gosto de dizer isso. Eu descanso em você. Você descansa em mim. Nós somos um. Eu estou em você. Você está em mim. Nós somos um. Envolvido, emaranhado. Nós somos um. Um novo ser. Um novo homem. Eu estou em você. Você está em mim. Nós somos um. E eu respiro você. Ruar. Inspirem e permitam que seus corações se expandam agora. E tomem consciência de que estamos cercados por essa grande nuvem de testemunhas. Eles estão presentes. E podem falar. Podem interagir conosco. Essa é a nova criação. Essa é a nova criação. A nova vida. Alguns de vocês podem sentir esse tipo de sensação de ascensão. Como se um balão estivesse enchendo. Apenas deixe isso acontecer. Deixe esse balão se encher de luz. Permita que essa consciência expandida abra a mente de Cristo em você. Ok. Agora muito suavemente permaneça nesse estado. Mas presta atenção no que eu vou dizer. Eu sinto que o que estamos falando hoje é tão transformador que é difícil para mim comunicar o quão precioso isso é. Eu sinto como se você estivesse em uma conexão hoje. Onde não estamos falando sobre algo que é descartável. Algo que vamos jogar fora. Estamos falando de um tesouro hoje. O caminho enoquiano. O caminho do amor. E à medida que desvendamos isso. Ele se desvendará em você. Porque realmente estamos todos conectados a isso. Essa é a dispensação que está chegando à Terra agora. E mudanças radicais irão acontecer. Alguns de vocês vão mudar tanto que nem vão mais se reconhecer. Quando eu comecei a interagir com o Enoque isso mudou a forma como eu falo. Mudou como eu penso. E mudou até os meus relacionamentos. Houve uma grande mudança em nosso ministério. Meus encontros com o Enoque moldaram os últimos 12 anos da minha vida. Porque a tecnologia de quem ele é traz um projeto, um modelo para a ordem de Melquisedeque. Os filhos de Deus. Você poderia chamá-los de companhia de desenvolvimento. Alguma vez eu chamei de linhagem de luz. Eu realmente gosto desse nome. Linhagem de luz. Que surge, brilha e acende. E transcende. O fato é que essas coisas estão vindo sobre a Terra agora. É surpreendente. E está tudo bem ter essas maravilhas. Você está ouvindo esse chamado. Não resista à admiração. Haverá momentos nessa chamada em que você sentirá esse sentimento. Porque estamos em dias de admiração. Não tem como você envolver a Enoque sem ter essa sensação de admiração. Porque isso acontecerá. Isso provocará em você um nível profundo. Sobre pensar o que é possível para você como um ser humano. E quão profundo você pode realmente ir com o Yahweh. Você pode experimentar. Você pode andar com os anjos. O seu corpo pode começar a experimentar a vida. Realmente como ela é. Eu vou mostrar a você que Enoque não foi o único. Na verdade pode haver centenas de milhares. Eu explicarei isso a você em um minuto. Mas há todo um grupo de pessoas que estão contornando a morte. E contornaram a morte na história. Onde é como aquela palavra. Onde está a morte o teu agrilhão. Essa é a vitória final da cruz. Que o amor e a vida vencem. E veremos o poder da vida. Enoque está conectado a tudo isso. Então eu chamo essas pessoas que se movem nas nuvens da presença de Deus. Como cavaleiros das nuvens. Você pode chamá-los de outro nome. Que quiser. Há tantos nomes. Mas sabemos que há um tipo diferente. Eles estão em Cristo. Eles são salvos. Eles se separaram para entrar no reino do céu. Para entrar no reino do amor. Para começar a andar de braços dados com Deus. Na presença de Deus. Muitos de vocês já sabem que nasceram para isso também. É como se houvesse um eco em seu coração. E por toda a sua vida. Nada mais fazia sentido. Você sempre teve um anseio incomum por Deus. Um desejo incomum por Deus. Enquanto outras pessoas estavam satisfeitas. Apenas com uma reunião de domingo. Você tinha essa fome. Quando outros não tinham. Você sempre teve esse clamor no seu coração. Esse chamado é como uma saudade do céu. Uma alegria. Uma dor de sofrimento. Saudade do amado. De se tornar um com ele. Totalmente um com ele. Eu realmente percebi que isso é uma forma de como Deus motiva você para levá-lo a esses reinos. Ele cria essa saudade em seu coração. Esse clamor profundo. Esse gemido. Eu sentia como ondas vindo sobre mim. E então de repente você começa a perceber que na verdade o sofrimento que você experimentou era a mão de Deus. Nós pensamos que o sofrimento vem por causa que cometemos algum erro. Ou talvez nós tenhamos falado algo errado. Talvez você pense que é uma questão de alma. Ou até mesmo porque talvez você esteja maluco. Mas o que eu descobri é que o sofrimento faz parte da graduação desse caminho para a vida expandida. Da união mística com Yahweh. Saiba que há algo nessa caminhada que você acaba sofrendo de saudade e anseia por ele. Você o deseja de uma forma anormal. Você quer segurar a mão dele. Porque a mão dele está sobre você. E é por isso que você sente esse chamado. E você acaba conhecendo um grupo como nós. Que estamos escondidos. Porque estamos buscando o reino. E isso é realmente o que eu descobri. Deus está buscando por você. E o que fazemos é aprender nessa época que vivemos. Agora, a nos sincronizar com isso. Com essa experiência. Essa é a saudade que ele tem. O sofrimento que ele sente por nós. Então, eu chamo essas pessoas de cavaleiros das nuvens. Essa é uma longa história. Em Isaías 60, versículo 8 diz. Quem são esses que voam como uma nuvem? Ou voam como um vento? Como pombas em suas janelas? Esse é um versículo muito rico. Em um nível. Esse versículo significa que ele estava profetizando sobre os navios de Tarsis. Aqueles que retornavam. Mas o significado místico desse versículo fala de que esses eram aqueles que cavalgavam nas nuvens. São aqueles que representam maturidade. Eles têm portais. Portais, através deles, portas que fluem em sua vida para acessar aquele reino que você acabou de envolver através das portas. Você é um cavaleiro das nuvens. Então, Enoque é um cavaleiro das nuvens. Melquisedeque, pessoas da ordem dos ventos, sobre os quais Jesus falou. Ele disse que havia essas pessoas que eram como o vento. Você não sabe para onde está indo ou para onde vai. Faz muito tempo que nós perdemos isso. Mas Deus, hoje, está restaurando o povo dos ventos. Aqueles que caminham sobre as nuvens. Os cavaleiros. Os que se movem no Espírito. Que vivem no Espírito. Que têm no Espírito um povo de qualidade diferente. Eles não são religiosos. Mas eles são místicos. Amantes místicos que beberam o vinho do amor. E que foram consumidos por ele. Esse é um povo que é separado para Yahweh. Aquele que tem um coração como o de Davi. Que não pode viver na mediocridade. E recusá-lo. Porque ele tem um coração ardente. Um coração que é de fogo. Que nunca morre. Então, Enoque. É uma honra falar sobre Enoque. Nunca pensei que eu falaria sobre Enoque. Que eu teria o conhecido. Ou que eu iria ser contatado por ele. E que eu veria todos esses outros. Essas outras coisas em minha vida. Eu estarei falando sobre ele. Como uma pessoa que eu conheço. E que eu sinto um tremendo privilégio. Em compartilhar essa mensagem. Mas, o que eu aprendi. É que Deus nos ama. Excepcionalmente. E ele ama você. Excepcionalmente. E que nós todos somos iguais. Eu, Justin. Não sou mais especial do que você. Nós somos todos amados por ele. David Wilkerson dizia que o significado original de andar com Deus. Significa que Enoque subia e descia. Ia e vinha de um lado para o outro. De braços dados com Deus. Conversando continuamente com ele. E crescendo cada vez mais perto dele. Nisso vemos um novo tipo de cristão. O Senhor era a própria vida dele. É tanto que no fim da vida dele. Ele não provou a morte. Nós devemos entrar na presença de Deus. E viver toda a nossa vida lá. Essa é uma vida que deve ser desfrutada. Mantida a cada dia. Cada momento do dia. Na presença de Deus. Esse é o fato central do cristianismo. O amor de Deus te dá asas. É um amor que te faz voar. E eu decidi aproveitar a presença de Deus. Então ele começou a me enviar para esses reinos. Ele é a fonte do amor. E você é o receptor do amor. Ele é o doce. E você é o provador. Aquele que prova. Ele é a comida. E você é aquele que se alimenta. Ele vive em você. Você vive nele. É como diz. Eu me movo em você. Eu tenho o meu ser em você. E você em mim. E quando você começa a permitir. Esse envolvimento. Isso se torna uma nova maneira de viver. Para alguns cristãos. Isso parece ser estranho. Eles não conseguem entender. E nós não os julgamos por isso. Não é sobre o que os outros pensam. Mas é sobre você e o Senhor. É sobre a sua caminhada com Ele. Onde todos os dias você está desfrutando de uma nova existência. Sendo um novo ser. Então Enoque. Ele vivia ancorado na bondade do Senhor. Em Hebreus 11, versículo 5. Diz que Enoque desfrutou do favor de Deus. Você está desfrutando do fato de que você é o objeto do amor dEle por você. Você está desfrutando dessa união mística como um ser divino. Deus é um ser amigável. Ele quer ser seu amigo. Ele te envolve. Ele te beija. Te abraça. E coloca todo o carinho dEle em você. Antes mesmo que a terra fosse criada. Isso já acontecia. Então desfrutar de Deus é apenas o começo de todos esses reinos. Então Enoque disse essas palavras. Isso é muito poderoso. Ele disse que Ele se tornou a minha alegria. O Senhor. Isso é tão profundo. Quando nós chegarmos nesse lugar com Yahweh. Onde Ele se torna a nossa alegria. E apesar de todas as coisas acontecendo no mundo. Ele é a sua alegria. Jesus é a sua alegria. O Ahacodesh é a sua alegria. O Espírito Santo. E você começa a desfrutar deles. Porque você viu o coração do Senhor. Viu como era lindo e bom. Como diz em 2 Coríntios. Torne-se amigo de Deus. Ele já é o seu amigo. Então Enoque escolheu a amizade. E você também pode escolher a amizade. Não apenas ser salvo. Não apenas ser cristão. Mas você será amigo de Deus. Amigo do amado. Porque Ele deseja você mais do que jamais você imaginará. Então você também começa a experimentar uma coisa chamada a lei do magnetismo. Isso é uma verdade. O Senhor naturalmente atrai você para si. Então foi aí que eu descobri que eu fui atingido pelo Espírito Santo. Foi quando eu me tornei profético. Do profético para o místico. Esse é o caminho Enoquiano. Isso é caminhar com Deus. Eu percebi que o desejo que eu tive todos esses anos era o desejo de Deus por mim. O sofrimento que eu tive foi o que me empurrou para mais fundo e mais profundo. Foi através do sofrimento que eu fui para as profundezas de Deus. Para a bem-aventurança de Deus. Para a maravilha de Deus. Para que todos nós possamos seguir como Enoque andou com Deus. Você começa escolhendo envolver a sua vida em Deus todos os dias. Enoque me disse também que isso é como você sonhar acordado com os céus. Sonhar acordado com o amor. Sonhar acordado com o reino do Éden. E ele escolheu se envolver no amor. Inclinando-se. Se rendendo. Por causa da fé. Como dizem em Hebreus 11. Enoque foi arrebatado. Então a fé é a persuasão da bondade de Deus. A fé foi plenamente persuadida. Tudo que você precisa é do amor. Quando você começa a se envolver com o amor. O amor lhe dá um coração acendido. Expandido. Porque ele é como um fogo. É um fogo do amor. Que começa a aquecer. Uma luz que começa a subir. Uma fumaça. Conforme você se entrega ao amor. Isso vai fluindo de você. E você começa a naturalmente. Criar asas. E levantar voo. Os que esperam no Senhor. Essa palavra original hebraica. Diz. Emaranhado no Senhor. Aqueles que estão emaranhados no Senhor. Se levantará em asas como de águias. Se entrelaça ao Senhor. Você experimenta a corrente ascendente do amor. Tudo isso é porque ele nos quer. A ascensão não é uma ideia nossa. Foi ele quem nos ascendeu. Ele que deseja que nós fossemos para esse lugar celestial. Então quando você se torna um místico da ascensão. Você está respondendo ao chamado dele. Você está acordando com ele. Não espere a igreja ascender. Não espere pelo arrebatamento. Mas seja arrebatado todos os dias. Permita que ele te leve para o lugar da bem-aventurança. Do amor, da alegria e da imortalidade. Pois tudo isso já está dentro de você. Você já está incluído nele. Nos reinos celestiais. Deus nos quer plenamente. Isso é o que a igreja não entendeu. Deus nos quer por completo. As pessoas na igreja não sabem o que é verdadeiramente a presença. Muitos sentem a presença. Entram, mas logo saem. A presença de Deus está aqui. E ninguém pode ir a lugar nenhum quando ela chega. Ela vem como uma nuvem. Convidando você para as câmaras mais profundas. Para a câmara cheia de nuvens. Em seu livro, Enoque diz. Eu amo isso. Estamos falando de frequência em uma linguagem moderna. Você poderia dizer que havia uma frequência. Havia ventos, nuvens, ondas, relâmpagos. Havia uma frequência que estava atraindo ele. Uau! Se nós soubéssemos quantos portais se abrem ao nosso redor o tempo todo. Quando você sente a presença de Deus. Há um portal aberto. Quando você está em uma reunião. Em comunhão. A presença é forte. Então, se abre o portal. Mas nós, nessa geração. Somos convidados a aprender e começar. A aparecer e desaparecer. Subir lá em cima e descer novamente. Ir para a frente. Com essas pequenas chaves que abrem portas. Então, você sente a nuvem. Você honra a nuvem. E ela irá te sustentar. Ela irá te carregar. Através da lei do magnetismo. Isso está disponível para todos nós. É uma escolha. É você se deixar ser levado. Abrir espaço para acender. De volta para o seu lar. E você sempre pode ir. Não despreze ser gentil. Porque você vai se expandir. Isso que eu estou compartilhando com vocês agora. Foi o que Enoque me mostrou. Ele me disse. Você precisa ser gentil. Você precisa responder a gentileza. O reino é sobre isso também. Essa também é a personalidade de Deus. Ele é gentil. Ele é manso. Ele é humilde. Ele estende a mão para você. Nem sempre ele vem com relâmpagos e trovões. Ele vem também com uma carícia. Um carinho. Um convite. Ele pode vir e nos chocar. Ficamos felizes por isso. Mas a personalidade normal dele. É ser gentil. Eu chamo o pai de espírito de gentileza. É assim que muitas vezes ele aparece para mim. Como um espírito de gentileza. E isso é a coisa mais linda do universo. Com tudo isso que eu estou compartilhando com vocês hoje. Eu sinto como se um diamante estivesse descendo do céu sobre você. É uma preciosidade. Você pode ver isso e entrar nisso. Eu acredito que há uma transmissão muito grande nessa palestra. Porque eu posso sentir isso. Eu posso sentir o governo de Yahweh nessa transmissão. Posso sentir Enoque envolvendo você. Todos vocês. Os cavaleiros das nuvens. Então Enoque escolheu andar na presença de Deus. Ele caminhou com Deus. Ele permitiu que a ascensão viesse suavemente nas nuvens e no amor. Ele permitiu a corrente ascendente. Ele se tornou um místico. Ele se tornou alguém que gosta dos mistérios de Deus. Místico não é um termo estranho. Significa mistério. Significa alguém que está curioso. Alguém que quer saber mais. Quando você ouve as pessoas pregando na igreja. E você acha que aquilo não é nutritivo o suficiente. E então você tem um desejo pelos mistérios. Você quer saber mais. Você quer explorar os mistérios de Deus. Então isso significa que você se tornou um ser místico. Então Enoque, ele queria explorar mais. Eu vou dizer algo sobre Enoque que é um pouco chocante para as pessoas modernas. Enoque não parava de ir aos reinos celestiais. Isso é ter uma mente celestial. E isso agrada a Deus. O apóstolo Paulo diz para a gente não se distrair a nossa mente com as coisas da terra. Porque nós já morremos para tudo isso. Devemos colocar a nossa mente nas coisas de cima. Colocar o nosso coração nas coisas de cima. Vai haver uma grande mudança na terra. Grupos Eclésia vão surgir por toda a terra. Grupos da ordem de Melquisedeque que ascendem e exploram os reinos dos céus. E isso já começou desde a última década. Todos esses grupos de ascensão é apenas o começo do que está por vir. Voltando para o livro de Enoque, eu posso dizer que ele é divertido também. Porque até os anjos ficavam dizendo a ele. Enoque, por que você quer ver isso? Ele via a árvore da vida. E ele dizia, eu quero ver, quero cheirar. Ele ia para as montanhas, para as cidades, para os tribunais. Ele subia para o outro céu. E eu quero dizer isso para você. Que você não precisa ficar sempre no mesmo céu. Há muitos céus para ser explorado. Existem céus sobre céus. E você pode envolver diferentes reinos. Então, Enoque dizia, mostre-me mais, mostre-me mais. Enoque era como uma criança em uma loja de doces. E isso divertia os anjos. O arcanjo Miguel. E ele dizia, por que você quer ver isso? E ele lhes mostrava. Então, ele foi para o sistema solar. Para as estrelas. Para o cosmos. Ele foi para os reinos. Para os tronos. Isso é uma coisa incrível. Ele saiu do universo. Ele foi para além da cápsula do nosso universo. Ele foi para o além. Então, continuando com o que ele escreveu no livro. Eu vi os portais dos céus abertos. E testemunhei com as estrelas do céu. Que surgiam. E eu contei os portais. Cada um de acordo com seus números. E seus nomes. Com suas posições. Seus tempos. Seus meses. Tudo isso me foi mostrado e ensinado pelo anjo Uriel. Uau! Isso é lindo. Então, ele saiu da membrana da criação. E ele viu e conheceu os reinos celestiais. Ele viu a árvore da vida. Eu amo essa parte. Que ele vê a árvore da vida. E então, ele fica tão curioso sobre ela. E ele disse uma frase incrível. Eles disseram que chegará um tempo em que a fragrância da árvore da vida entrará em seus ossos. Quantos de vocês querem envolver tanto esse reino? Que essa fragrância vai penetrar nos seus ossos. E isso é o que vai acontecer com um grupo de pessoas. Onde a fragrância da vida entra em seus ossos. E produzem a medula sanguínea. O seu sangue começará a cheirar como a árvore da vida. O seu suor vai ser como o cheiro da árvore da vida. Então, Deus nem os anjos não o impediram de explorar. Mas eles ficaram felizes. Eles se divertiam por Enoque querer saber mais. Então, saiba que eles ficam empolgados por você querer ver. Por você querer explorar o invisível. Aprender mais sobre os mistérios de Deus. Eu conheço pessoas na igreja que já tiveram visões, experiências com esse reino. E ali, elas ficaram empolgadas. E essas pessoas se sentiam preenchidas por um ano inteiro. Mas isso não me preenche por um ano. Isso é apenas o meu pão de cada dia. Todos os dias eu quero provar e ver algo diferente. Todos os dias devemos experimentar a Yahweh. Não apenas ter uma experiência e se contentar por um ano inteiro com isso. Mas, cada dia algo novo. Todos os dias deveríamos estar ascendendo. Crescendo em graça, em glória e em verdade. Então, Enoque foi para esses reinos. E Iúria, um dos santos anjos, estava com ele. E acabou respondendo e dizendo. Enoque, por que você faz essa pergunta? Por que você está tão ansioso pela verdade? Isso é tão engraçado que ele continuou perguntando e perguntando. E os anjos são como Enoque. Eles também perguntam. Por que você quer saber isso? Mas essa é a nossa herança. Nós somos feitos a imagem de Yahweh. E Deus quer que nós estejamos lá com ele. E provar da glória dele. E não há limites para isso. Paulo disse em Colossenses sobre os tesouros do céu. Os tesouros escondidos. Nós devemos preencher os nossos pensamentos com as realidades celestiais. Como eu gostaria que alguém tivesse me explicado isso há 30 anos atrás. Porque eu vivenciava muitas coisas e achava que era tudo anormal. Eu não sabia que esse estilo de vida de Enoque era algo normal de se viver. Eu sempre desejava por mais. Mesmo quando eu estava tomando um café, eu estava querendo mais. Por muito tempo eu busquei a Deus sozinho. E depois que eu conheci a minha esposa, durante três meses, nós buscamos a Deus intensamente. E daí surgiu o nosso ministério. Mas as pessoas olhavam para mim e diziam Por que você é assim? Por que você não age de uma maneira normal? Mas hoje eu sei que eu sou assim como sou. Porque eu nasci de um lugar diferente. Eu nasci de cima. Eu não pertenço a esse mundo. Eu nasci com uma tecnologia espiritual diferente. E com você também pode ter sido dessa maneira. Se você sempre sentiu dentro de você, que você era diferente. E nunca conseguiu se adaptar totalmente à maneira como as outras pessoas pensam. Como os cristãos normais pensam. É porque você também nasceu com esse chamado em sua vida. Com um chamado elevado. Um chamado celestial. E nós estamos aprendendo a responder ao chamado de Deus. E Enoque se entregou a isso. Ele foi a todos os lugares. Muitas vezes em ascensões, eu via partículas brilhantes. E eu descobri que essas partículas brilhantes são o DNA de Enoque. Que está espalhado pelos céus. Certa vez, eu estive em um conselho celestial sobre o sistema solar. Havia muitos anjos. E enquanto eu observava as rodas da virada do sistema solar. Eu pude ver esse DNA esverdeado. E o Senhor me mostrou. Enoque andou aqui. Ele andou aqui. Ele passou por esses lugares diferentes. Outra coisa sobre Enoque. É que ele abriu o seu coração para o reino angélico. Muitos cristãos dizem que não podemos falar com anjos. Não devemos falar com os anjos. Mas isso é uma mentira. Porque os anjos, eles são os nossos melhores aliados. Os anjos nos elogiam. Eles nos ensinam. Eles ensinaram a Daniel. Ensinaram aos profetas. Ensinaram a João. A palavra profética mais importante dada na história. Foi dada por Gabriel. Pelo anjo Gabriel a Maria. E eu amo isso. É uma grande honra isso. Eu sinto o quanto Deus deve amar a Gabriel. Para dizer a ele. Você vai liberar a mais poderosa palavra profética. Que já foi dada em toda a história da humanidade. Em todo o universo. Você irá até aquela menina. E dirá a ela que ela vai engravidar. E isso é o quanto Deus ama os anjos. Mas em nossa cultura foi estabelecido isso. Que nos diz que não temos permissão para falar com os anjos. Que isso é algo demoníaco. Isso na verdade é um grande bloqueador de portas. Nós estamos cercados por uma incontável companhia de anjos. Devemos conhecê-los. Mas isso não é algo que deve ser forçado. O que eu descobri com Enoque. Foi que ele fez amizades não humanas. Ele tinha sua família. Tinha sua esposa. Seus filhos. Ele tinha sua cultura. Mas ele fez amizades com Uriel. Com Miguel, Rafael e outros. E eles ficaram felizes com ele. Eles o orientaram. O acompanharam. Eles se tornaram os seus companheiros constantes. Além da comunidade humana. Ouça esse trecho do livro de Enoque. A sua vida foi passada com esses santos. Os vigilantes do céu. Então as escrituras os chamam de vigilantes. Os chamam de relógios do céu. E nós podemos sim. Nós somos comissionados para andar com os anjos. Quando Gabriel apareceu para Daniel. Ele disse. Eu vou deixar a visão clara para você. Às vezes você pode não ter clareza em sua vida. Não porque o Senhor não está falando com você. Mas porque ele quer falar com você através dos anjos. Mas você não está ouvindo o canal pelo qual ele está falando. Ele quer falar com você. Falar através dos anjos. Então fale com os anjos. Experimente os anjos. Enoque viu os mundos angélicos. Ouça isso. Eu também vi essas moradas com seus anjos justos. E seu descanso em lugares com o santo. Porque os anjos têm lugares de descanso. Habitações. Aqui eles pedem, intercedem e oram pelos filhos dos homens. E a justiça fluiu diante deles como água. É assim para todos sempre. Então eles estão realmente se envolvendo conosco. Eles estão orando e pedindo pela nossa vida. Se você lesse o livro de Enoque. Miguel e Rafael e todos aqueles. Eles estavam tão preocupados conosco. Quando houve as vigílias caídas. Quando houve os néflins, os gigantes. Eles realmente foram até Yahweh. E disseram. Yahweh, o que você vai fazer a respeito na terra? Podemos ouvir o sangue chorando. A angústia. Isso é o quanto os anjos nos amam. Os anjos irão realmente falar com Yahweh sobre nós. É assim que nós somos amados por eles. Então eles têm reinos. Eu descobri que eles têm mundos. Há mundos inteiros no espírito. Que são angelicais. Eles têm tribos. Têm espécies. Têm línguas. Todos fazem parte da nossa vasta família celestial. Há muitas espécies, tribos e tipos diferentes. Isso significa que muitas vezes há serafins, há guardiões, há criaturas vivas. Há muitos outros reinos dimensionais de anjos. E nessa geração nós caminharemos com anjos mais do que qualquer geração. Já teve antes. Você não pode fugir deles. A colheita é um anjo do fim dos tempos. Jesus disse, então estamos chegando ao fim dos tempos. E ele dizia que os anjos ceifadores, em outras palavras, todas as lágrimas e as colheitas serão colhidas pelos anjos. Nós estamos na era dos anjos. De ver e encontrar os anjos. Isso vai se tornar normal. Rick Joyner viu isso e escreveu sobre isso em um dos seus livros. Que foi mostrado que os anjos interagindo conosco seria algo tão normal. Que não seria mais considerado um evento sobrenatural significativo. Isso seria apenas algo como, tipo, eu estava com o meu anjo. Isso acontecerá exatamente como no livro de Atos, onde o anjo de Pedro estava na porta. E eles nem se levantaram da mesa. Eles disseram, é o anjo de Pedro com o livro do Apocalipse. Eles escreveram para os anjos das igrejas. Porque a companhia angélica havia uma comunhão entre os anjos e o pastor das igrejas naquela época. Era como que eles se tornavam um. Obrigado, Senhor, pelos seus anjos agora. Nós abrimos os nossos corações para os anjos. Abrimos nossos corações para o reino angélico. Dizemos que os desejamos, nós os queremos, dizemos sim, para nos envolvermos com eles. Eu amo os anjos porque Jesus ama os anjos. Eu quero andar com os anjos porque Jesus anda com os anjos. Para mim isso é essencial. Os anjos não são opcionais, eles são essenciais. Nós não podemos existir sem a cooperação angélica. Eu sei que os maiores milagres virão com os relâmpagos vivos dos anjos trabalhando conosco. Há carruagens nas quais podemos andar no Espírito. Recentemente, quando eu estive no Espírito, eu tive comigo escolta de anjos. Porque eu estive em novos lugares e eles estavam comigo, como rodas de fogo ao meu redor. Nós podemos andar em rodas de fogo. Podemos andar nos ventos angélicos. Viajar nas chamas angélicas. Em Efésios 3, diz que Deus é Pai de uma família no céu e na terra. É hora de dizermos que eles são a nossa família. E vocês podem falar que os anjos fazem parte da minha família. Eles são os santos. Eles são a minha família também. O Gabriel, o Rafael, o Miguel. Eu agora vou compartilhar algo muito pessoal. Durante o Covid, algo bastante incomum aconteceu. Eu conheci o Arcanjo Miguel. E a maneira pela qual ele se apresentou a mim foi tão gentil. Ele ficou distante no Espírito, olhando para o lado. E esse foi o meu primeiro encontro com ele. Às vezes o Senhor fará dessa forma. Ele será cuidadoso com você, para ver o seu coração. Eu percebi que eu tinha dúvidas e insegurança em relação ao Arcanjo Miguel. Eu pensava, mas quem sou eu, para o Miguel vir me ver? Então, ele ficou de longe para esperar para eu ir até ele e contatá-lo. Então, no Espírito, eu fui até ele. Fui até o céu. E eu disse, eu terei um relacionamento com ele. E então, depois disso, ele apareceu mais três vezes. E cada vez que ele se aproximava, até a quarta vez, ele me olhou nos olhos. Ele ficou mais próximo. E isso foi incrível. Eu entendi algumas das coisas que estão acontecendo na Terra agora. Mas demorou um pouco para eu entender. E você deve se acostumar com a ideia de olhar nos olhos dele. Eu pensei, como posso olhar nos olhos de Miguel? Mas, você pode. Tudo depende do seu coração. No começo, eles ficarão distantes, porque eles são gentis. E, ainda assim, eles vão amar vocês. Mas, se você permitir e dizer, eu estou disposto a olhar nos seus olhos. Deixe-me falar uma coisa para você. Não há nada como olhar nos olhos de um ser que foi forjado pela chama de Deus. E que viveu na luz da face de Deus. Devemos começar a olhar para esse reino. Não tenha medo de qualquer coisa. Em você, que diga, eu não posso, eu não consigo ver. Não acredite nas crenças limitantes. Deixe elas ir. Não acredite quando alguém dizer que é tarde demais para você. Você é uma nova criação. Você morreu e agora está desfrutando de uma nova existência. Eu posso te dizer uma coisa sobre os anjos. Algo que aconteceu comigo desde que eu tenho ensinado sobre anjos. Eu tenho ensinado sobre eles há muito tempo. E eu acostumava ver eles como ministros e nos servindo. E todas essas coisas. Mas, hoje, eu não olho mais para eles dessa forma. Hoje, eu olho para eles como seres de profunda sabedoria. E muitas vezes, quando eu estou falando com anjos hoje, eu faço perguntas, em vez de dizer a eles o que fazer. Porque eu percebi com quem eu estou lidando. E o quão incríveis eles são, esses seres. Os guardiões que estão com você, eles foram criados por Yahweh. Assim como você também foi. E eles cuidam de você também. Eu espero que vocês estejam gostando de ouvir todas essas coisas. Porque eu estou amando. Enquanto eu falo com você, eu estou sendo revigorado por Yahweh. Eu estou sentindo o seu amor nessa conexão. Essa é, provavelmente, a mensagem que eu fui obrigado a pregar. Sim, provavelmente é o ponto culminante da minha vida. Realmente. E isso é lindo. Existem inúmeras companhias de anjos. E é hora de tomar isso. É hora de ter essa prática de conversar com eles. Você vê eles no Espírito. Enquanto você espera no Senhor. Peça ao Espírito Santo para guiá-lo. Abra o seu coração. Eu chamo isso de aperto de mão. Isso é algo que eu aprendi com os anjos. Eles farão um aperto de mão com você. Que é como uma energia. Randy Clark disse que o Pentecostes não foi apenas nós sendo batizados no Espírito Santo. Mas uma nova dispensação dos ventos angélicos e do fogo. Então lembre-se que no Pentecostes não foi apenas o Espírito Santo que apareceu. Randy Clark vê tantos milagres enquanto ele está fazendo as missões. E ele acredita que fomos batizados nos anjos. Imagine que se você já ouviu alguém falar sobre ser batizado nos anjos. Eu vou lhe contar uma coisa interessante sobre os anjos novamente. Às vezes, quando os vejo com as pessoas, eles estão por toda a pessoa. Eles estão por toda a pessoa como um campo de energia. Eles interagem quando você está se movendo em curas. Quando você está se movendo no profético. Muitas vezes há uma energia que os envolve. E eles se tornam um com você. Eu acho que isso já é o suficiente para hoje. Eu acho que isso já é o suficiente para hoje.